MÚSICA 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 Então, nós temos uma grande sessão com Tota. Traditioneel gezag do Binnenland, e a partir do desenvolvimento que aconteceu na hora de a partir do Traditioneel gezag, o presidente fez uma escolha de uma escolha de três candidatos. Daarna se ocultam algumas coisas, e totalmente tradicionado, eu acho que é importante, em uma declaração de presidente, para o presidente de beidiging de amanhã, para o caso de coisas para que ele vieses, que isso poderia acontecer. E na a votação do presidente, é escolhido para melhorar a sua beidigência. Isto de Gramang em Spee, meneer Aboyconi, está aqui em cima? Sim, isso foi o último sessão. Com respeito, isso deve acontecer antes de mídia. Nós vamos trabalhar com o resto do tradição, principalmente as outras estamens. Elas estamens também estão preparadas para entrar em seguidação, para que as coisas podem acontecer. E que o Gramang é uma espécie de sfeira, é um fato de felicidade e respeito e um uso de tradição e culto. Em todo caso, o tradição dos outros estamens, o nosso grande grande líder da Matiwari, é uma espécie de espécie de sessão, para que as coisas podem funcionar. Você deve saber que, em algum momento, o veiligheidsaspecto vai entrar em seguida. E isso não queremos. a respeito podemos ter. Nesse estado, o pessoal, eu vou dizer que o gregor é uma espécie de sessão. Essa obverse é uma espécie de sessão. É uma espécie de sessão. Agora eu estou dizendo o que o governo tem sido dito. os problemãos nos personagens nos problemas na Suriname. A partir do senhor agora pela sua espécie de sessão, estão tal, o senhor. um grande grande. E juntas três grupos que saiu. Resolviam um grande grande. Mas isso não é um problema. Os dias da última vez que foram aí no emprego, foram atacar. Tem muito grande. Mas o treinante tinha seus lutados de trabalho, E a gente sabe como é isso. Se você não pode falar sobre isso, em uma vida de um dia em Libia, você pode ter uma semana que vai para a gente entender. E a gente tem um problema com a surinama, um grande problema, porque todos os dias estão aqui, estão aqui, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E quando a gente tem um problema com a surinama, seriam desAS novas playas na Precindade do Molino do Suriname. Está tudo certo, os senhores alawôm, os homens concorrentes, os homens de Ramos do Lobby da Prisiri, por que isso é algo que nos agotam tem aqui em casa, tem aqui em casa, em casa desse milha de assessorado, mas... Mas que a gente tem de ser um prazer, a gente tem de ser uma tradição. E a tradição era um futuro que a gente vê que a gente fototapia. E a gente tem que fazer fotos e se falar com a gente. A gente tem que fazer a gente do nosso trabalho. A gente tem que fazer parte a gente. A gente tem que fazer uma comissão de trabalho. Uma adicção, ele só aprescerá ali, antes de todos os esses projetos, eles passaram no parterio. Eles passaram no parterio A, se passaram no parterio B. Eles estavam comendo os projetos dos maus Benalibas, no parterio da Anahíno Alba e os trabalhadores da Anahíno. Então a três maus getaway, a uma resposta do que o que transmissão vai ser. a ser a maquiagem que me escapa. A gente não conseguiu fazer isso. Se tiver um problema, se tiver um telefone, se perguntar para o Flickfeld para fazer isso. E o que eu falo, 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 Mas então o que eu falo, tem uma situação que me deixe. Pois é, o que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, o que eu falo. Mas se eu falo, tem um problema, o que eu falo, o que eu falo, o que é? Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no 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 canal. E aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando derr đósia a ladder, fifty a st Minuten dei bola de compra. A través do NDP eu deferiçose um irmão de compra gagas... Vedtem que era o bairro de droga, dólares no tipo. Era uma generacion do F.Tamara, era uma generacion do F.Tama-R toll, era uma pessoa que전 andasse toujours. Em pítos reforçados fosse o glauco. Obrigado. A verdade é que a gente vai fazer isso com a tradição de uma cultura. E quando a gente vai fazer isso, a gente vai pensar que a gente vai fazer isso com a gente que não tem isso. Então, a gente vai fazer isso com a gente, e a gente vai fazer isso com todas as pessoas. E por isso, a gente vai fazer isso com a tradição de uma tradição da Boscondra, E aí, o que a gente vai fazer com isso, não é isso, faz isso, e se torna muito boa e não faz o trabalho para que todo mundo seja um grande Agradeço o que o senhor faz isso, é que o senhor está abd böso, é tudo isso, mas a direcção da situação? Sim, sim. A primeira vez, eu vou pedir para a calma, para a calma, para a calma, para a calma. Mas, além disso, eu acho que não tem tudo para o jogador, sempre. O apoio, ou o apoio, para a calma, 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 para a calma. Então, para a calma, para a calma, para a calma, para a calma, para a calma. Se você não quer fazer isso, não quer fazer isso. Então, você tem a calma, a calma.